A partir de agora, uma rede de supermercados, de farmácias, de bancos, pode ser uma operadora virtual de telefonia celular. Mas, para isso, precisa se vincular a uma operadora oficial que já tem a licença para a frequência dessa telefonia. É sobre isso que eu converso agora com o Bruno Ramos, que é gerente geral de comunicações móveis da Anatel. Como é que na prática vai funcionar? É um regulamento que a Anatel publicou, foi decidido semana passada. E, a partir de agora, as empresas que não oferecem telefonia celular, mas são grandes empresas de varejo, por exemplo, elas podem fazer um contrato com as empresas atuais de telefonia celular e oferecer o serviço de telefonia celular com a sua marca. Quais são as vantagens para os clientes? Eles ganham no valor agregado que, por exemplo, uma determinada empresa, um determinado magazine, um determinado supermercado, pode trazer a isso. Quer dizer, eles acrescentam ao valor de comunicação, que é o telefone celular, a oferta de serviço que essa empresa já tem. Essa operadora virtual, ela vai ter condições de reduzir preço do minuto da ligação? Ou isso é impossível por estar vinculado a uma operadora oficial? Sim, é possível. São vários serviços que essa operadora vai poder fazer. Por exemplo, se ela faz um contrato com a operadora atual comprando muitos minutos, como nós chamamos, comprando no atacado, quando ela vende no varejo é possível ter uma redução de preço. Agora, o que mais ela vai poder oferecer são os serviços adicionais de oferta de facilidades, oferta de novas lojas, novo atendimento, nova forma de atendimento com o usuário. Quer dizer, ela vai poder oferecer alguma coisa que a pessoa quer, em outra situação que não de telecomunicação, acrescentando à comunicação. Por exemplo, eu sou cliente de um determinado supermercado, eu vou lá e compro um celular com a marca dele. A partir daí, não vai gerar uma fidelização, um compromisso com essa empresa? Não. Todas as regras que são estabelecidas para as operadoras atuais se aplicam aos operadores que vão entrar. Todas. Então, no caso de fidelização, isso não é possível. Entretanto, se você sempre vai a esse supermercado, se você sempre faz compras, a sua compra é muito grande, com certeza você vai conseguir um benefício na comunicação, a partir do momento que isso vai ser feito no mesmo local que você compra ou que você vai diariamente. Apesar dos avanços da tecnologia, ainda existem problemas de sinais de telefonia celular. Como operadora virtual, isso não pode aumentar? As empresas são obrigadas a cumprir o regulamento de qualidade da Anatel. Nesse sentido, mesmo com a entrada de novos operadores, por exemplo, com novas pessoas entrando no mercado, as empresas que venderem essa facilidade, elas são obrigadas a investir em infraestrutura para suportar esse aumento de capacidade. Dessa forma, a qualidade não será prejudicada. Obrigado pelas informações. Conversei com o Bruno Ramos, que é a gerente geral de comunicações móveis da Anatel.